E aí pessoal, beleza? Mais uma vez aqui pessoal Pra mostrar aí os carrinhos que foram vendidos no freitasleiloeiro.com.br Um leilão muito top Que é aqui em São Paulo Ele tem dois pátios Um pátio em Utinga Santo André E o outro é em Santa Bárbara do Oeste Beleza? Esse leilão acontece presencial e online Tá bom? Então vou falar do primeiro lote aqui pra vocês Eu escolhi uns lotes pra falar rapidamente quanto que você daria nele Eu vou te falar a tabela FIP dele E quanto que você daria nesse carro E depois vai passar também o leiloeiro Leiluando ele Mas deixe um comentário quanto que você pagaria nesse carro Até quanto você pagaria nesse carro Tá bom? Então é muito importante aí Tá sabendo o que vocês pensam Tá? A respeito dos leilões Beleza? Esse lote 1 É um Honda Civic EXL CVT 2017 2017 Esse carrinho pessoal semi novo A tabela FIP dele aí 106.855 Eu vou mostrar ele tudo pra vocês Depois a gente vê Valeu a pena ou não Não sei se pode ver É um carrinho semi novo E foi leiluado nessa quarta-feira em Santa Bárbara do Oeste Quanto que esse carro aí na sua opinião Até quanto você pagaria nele? Boa sorte a todos Boas compras Vamos dar início ao leilão Lote número 1 Ao lote número 18 Todos de propriedade do Banco Santander Veículos recuperados de financiamento pelo Banco Santander Boa sorte Lote número 1 em leilão Civic EXL 17 17 Leilão 75 mil reais A oferta online Que ainda mais 75 eu tenho A oferta online por enquanto 75 mil reais eu tenho A oferta A oferta online Não mais 75 eu tenho A oferta online Pode pôr um incremento de 500 e 500 O incremento é de 500 e 500 75 mil reais eu tenho É o lote número 1 A tela Civic EXL 1717 O incremento é de 500 e 500 Eu tenho 75 mil 75 mil reais E se não mais Contional Dole uma 75 mil reais eu tenho A oferta online por enquanto E se ninguém mais é contional Dole duas E setenta e cinco mil reais A oferta online Se não mais é contional O lote número 3 pessoal Já é um Fusion Ele é 2016 Tá 1516 Esse carrinho também pessoal Tá muito bonito Né Lembrando que esse carro aqui Que eu tô mostrando pra vocês É um carro Recuperado de financeira Tá Esse no caso Pelo Banco Santo Ander Tá E como vocês podem ver Tá desse jeito Tá vendo Os carros Tá muito bem conservados Tá Lembrando pessoal Que eu vou mostrar Esse carro pra vocês Em seguida O Leloeiro O Leluano Ele Tá bom A tabela FIP Desse carro aí pessoal 78 mil 669 Lote 13 Leilão Fusion 156 Leilão 51 mil reais Eu tenho A oferta online Que ainda mais 51 mil 51 mil reais Eu tenho no Fusion Por enquanto Não mais 51 eu tenho 52 mil 52 eu tenho A oferta A oferta online Por enquanto Quem dá mais 52 mil 52 eu tenho A oferta online Por enquanto E se não mais É condicional Dole uma 52 mil reais Eu tenho A oferta A oferta online Por enquanto E se não mais É condicional Dole duas E 52 mil reais A oferta Online E se não mais É condicional 52 mil Esse lote 4 Pessoal É um Chevrolet Cruiser LTZ 2014 1314 né A tabela FIP Desse carro Pessoal Desse Cruiser É 65 mil 382 65 mil Também é um carrinho Que está Bem conservado Você pode ver Como é que Ele está Também é um carro Recuperado de financeira Pessoal Pessoal Uma dica Procure comprar Esse carro Recuperado de financeira Por um motivo Na minha opinião Minha opinião É um carro Que você vai comprar Como se estivesse Comprando em uma loja Vai chegar Transferir para o nome E rodar Tá bom Sem problema Algum Essa é a minha dica Tá bom Lote número 4 Cruiser 1314 Leilão 38 mil reais Eu tenho Oferta online Por enquanto Quem dá mais 38 Eu tenho Lote número 4 38 mil reais Eu tenho Oferta Oferta online 539 mil 39 eu tenho Oferta online Por enquanto Quem dá mais 39500 eu tenho Oferta online 40 mil 40 mil reais Eu tenho Oferta Oferta online 40 mil e 500 41 mil 41 mil reais Oferta auditório Por enquanto Quem dá mais 41 mil 41 eu tenho Oferta auditório Por enquanto E 500 42 mil 42 mil reais Eu tenho Oferta Oferta online Por enquanto 42 eu tenho Oferta online Não mais 42 eu tenho Oferta online E se não mais Estou pegando Condicional Dole uma 42 mil reais Eu tenho Oferta online Por enquanto E se não mais Estou pegando Condicional Dole duas E 42 mil reais Oferta online Oferta online Se não mais É condicional O próximo lote Pessoal O oito É um Golf Né Esse Golf Pessoal É Com o Fortline 2015 15 É Do Banco Santander Também Recuperado De financeira A tabela FIP Dele Pessoal É 77 mil 170 Tabela FIP Do Golf Tá aí Um carrinho Também Muito top Né Pra quem gosta Um carrinho Recuperado De financiamento Tá E esse Golf Pessoal Né Ele Tem um Motor Remarcado Tá Motor Remarcado Tá bom Recuperado De financeira Porém Tem um Motor Remarcado Valeu Lote Número 6 E lote 7 Foram Retirados Do leilão Lote 8 Golf Comfort Line 15 15 Leilão Número Do motor Está Remarcado 51 Mil Reais Eu tenho A oferta Online Quem dá Mais 51 Eu tenho Oferta Oferta Online Por enquanto Quem dá Mais 51 Eu tenho Oferta Online Não Mais 53 Eu tenho Oferta Online Por enquanto Quem dá Mais 53 Eu tenho Oferta Online 53 Mil Reais Eu tenho Oferta Online Não Mais 53 E 4 55 Mil 55 Mil Reais Eu tenho Oferta Oferta Online Por enquanto 55 Eu tenho A oferta online, não mais, 55 mil reais eu tenho, a oferta online, e se não mais é condicional, dole uma, 55 mil reais eu tenho, a oferta online, e se não mais, estou pegando o condicional, dole duas, 56 mil eu tenho, a oferta online, e se não mais é condicional, dole uma, 56 mil reais eu tenho, a oferta online, e se não mais é condicional, dole duas, e 56 mil, a oferta online e se não mais 56 mil é condicional esse outro lote pessoal lote 22 lote 22 aí pra vocês é um Audi A4 2.0 turbo que é 2009 e 2010 tá aí ó é pelo banco Daicoval um veículo recuperado de financeira também tá recuperado de financiamento o carrinho também tá muito bonito tá aí pra quem gosta né pessoal um carrinho desse aí com teto com tudo tá aí e vai passar também o preço dele ele sendo leiloado e o leiloeiro já falando o valor dele pra vocês beleza a tabela FIP dele 61.916 tá aí ó esse Audi A4 lote número 22 Audi A4 2.0 turbo 180 por 2009 10 em leilão tem 450 reais referente a logística por conta de quem comprar tá na tela eu tenho oferta de 35.500 reais 35.500 reais oferta online 36.000 também online 36.500 online 37.000 37.000 reais eu tenho de Presidente Prudente 37.000 reais oferta online e quem dá mais é uma A4 2.0 turbo do 2009 10 em leilão 37.000 reais online e 500 37.500 eu tenho de Long Beach 37.500 eu tenho Alô de Milson 37.500 eu tenho oferta online 37.500 eu tenho online por enquanto e quem dá mais 37.500 do Luma 37.800 38.000 reais oferta de socorro 38.000 reais do Luma e quem dá mais 38.000 reais eu tenho e 500 38.500 do Luma 38.500 oferta online 38.500 oferta e 9 39.000 reais do Luma 39.000 reais eu tenho por enquanto oferta online 39.000 eu tenho mesa é o lote número 22 Audi A4 2009 2010 39.500 eu tenho online 39.500 online do Luma quem dá mais 39.500 oferta online 39.500 eu tenho 40.000 40.000 reais também online 40.000 40.000 40.000 oferta online 40.000 reais e 500 40.000 de 500 eu tenho 40.000 de 500 do Luma 41.000 41.000 reais do Luma e quem dá mais 41.000 reais oferta online 41.000 reais eu tenho online por enquanto e 500 41.000 reais 41.000 reais 41.000 reais 42.000 reais 43.000 reais 43.000 reais oferta online por enquanto 43.000 e se ninguém mais eu vou vender 42.000 reais a oferta online e 43.000 reais é o lote número 22 43.000 vendido online e é o Antiguan 2.0 você está vendo mas ela tem essa aqui é uma pequena monta mas olha só só isso pessoal só o para-choque pouca coisa para se arrumar pouca coisa ou pouca pula dá para recuperar o para-choque eu acho que não tá mas só foi isso cara esse carro está muito bonito muito inteiro é 2013-14 e a FIPE a FIPE desse veículo é 75.165 e vocês vão ver aí também por quanto que ele foi vendido tá um carrinho aí eu achei um bom negócio para esse carro aqui cara é pouco dano é um pouco dano pequena monta não consta no documento tá pessoal só o média monta mas olha só esse carro como que tá cara eu vou falar para você 100% aprovado queria ele para mim cara carrinho muito bom aí pessoal muito bom vamos no detalhe para ver né pessoal tá aí um carrinho muito top para se comprar pessoal de número 49 Tiguan 2.01314 950 reais referente a logística sinistro pequena monta 38 mil reais eu tenho alferta online 38 mil e quinhentos eu tenho alferta online por enquanto 39 mil e quinhentos eu tenho alferta online quem dá mais 40 mil e quinhentos eu tenho 41 eu tenho alferta online 41 e quinhentos 42 mil 42 eu tenho alferta online por enquanto quem dá mais 43 eu tenho alferta online quem dá mais 43 e 4 44 e 500 eu tenho alferta online por enquanto quem dá mais 45 mil 45 eu tenho alferta alferta online por enquanto não mais 45 eu tenho a maior oferta por enquanto, 45 eu tenho e vou vender, dou-lhe uma 45 mil reais eu tenho a oferta online e se não mais eu vou vender e 500 46 eu tenho e se não mais eu vou vender, dou-lhe uma 46 eu tenho a oferta online por enquanto e se não mais eu vou vender dou-lhe duas e 46 mil reais a oferta online e se não mais, é venda esse outro lote aí pessoal, é um Cruze um Cruze LT 2013-14 é um carrinho também que tem um dano não é monta alguma, não é só tem danos estruturais esse capô aqui e o para-choque está meio zoadinho para-choque não sei se dá para recuperar ele mas o capô vocês já deram uma olhada que dá para recuperar aí o carrinho também é muito bom vocês já viram a tabela FIP dele quanto que é a tabela FIP 58.923 e também é uma ótima compra aí podendo perceber aí as coisas que para arrumar, não está difícil arrumar esse carro e se der um bom preço o leiloeiro vai leiloar ele e vocês vão ver e analisar junto dê a sua opinião deixe a sua opinião isso é muito importante para vocês da lance www.freitasleiloeiro.com.br beleza? temos a ladinha, pessoal é bom olhar tudo e analisar se valeu a pena o valor vendido desse carro beleza? aí é um cruz é um cruz para quem gosta, né pessoal? está aí lote número 58 cruiser 1314 em leilão headback 32.500 eu tenho 33.33.500 34.000 34.500 eu tenho 35.000 35.500 35.500 36.000 36.000 eu tenho oferta online por enquanto não mais 36.000 eu tenho oferta online por enquanto 36.000 eu tenho a maior oferta online por enquanto e se não mais estou pegando o condicional dole uma 36.000 eu tenho oferta online e se não mais estou pegando o condicional dole duas e quinhentos 36.500 eu tenho oferta online e se não mais é condicional dole uma 36.000 eu tenho oferta online e se não mais é condicional dole duas e 36.000 Mil e guias reais ao verde. Online é condicional.